Não tomar cerveja, não tomar cerveja. Ah, tá. Pausa pro cafezinho, Gislasson. Saúde, compadre. Saúde, compadre. Hein, Oli? Hoje é um dia muito especial pra nós outros, não é isso? Muito especial. Por que que é muito especial pra nós, meu baby? Tem a nossa certificação. Ao dia de pegar o certificado de casamento, isso. Então cadê a saúde, Kakumá? Dá brinda aqui com ela. Saúde. Oli, esse café tá bom? A gente tem um bolinho logo assim, ó. Nesse bolinho aqui na palha. É o lanchinho de manhã, mas o bolinho é loucar. Isso. Levanta pra dançar. Levanta pra dançar. Levanta pra dançar. Levanta. Então vamos celebrar. Eu quero ver como você está no balão. Vamos lá. Um, dois, três e... Celebration. Oli, Oli, espera aí um pouquinho. Você não me falou que você tinha comprado também tênis novo? Sim. Esse tênis aqui é novo, compadre? Sim. Que marca que é? Lacoste ou Lacoste ou Lacoste ou Lacoste? Menino, mas você falou pra mim que só tinha comprado duas camisas, Oli. Sim. Mas espera aí, não, não. Volta aqui, volta aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com que dinheiro que você comprou esse monte de coisa assim? Ai, me conta. Cartão de crédito do Google. O cartão de crédito do Google, do YouTube? Do YouTube. Oli, você tá falando séria com o cartão de crédito do YouTube? Mas aí o dinheirinho da Joaninha também vai tudo pro Aguabajo. Mas deixa eu ver seus shorts primeiro, que também é Lacoste. Você está todo Lacostado. Olha aqui. Ai, que cem, homem, cem, 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 cem. Deixa eu ver aqui a etiquetinha, o jacaré aqui do lado, o crocodilo aqui do lado. Aliqueito. Olha que short. É gostoso essa fábrica, esse material muito bom, né? Ai, esse camisa verde também ficou muito lindo, né? Qual é o seu número lá da Lacoste? Você fala que vai que a Kumado quer mandar um presente pra você. Ela pode mandar aquelas fotos indecentes. Manda aqui. Qual o número? Sete. Sete. Certo? Pois é. E aquela camisa lá de trás? Aquela outra azul lá que tá lá, o que você comprou? Não lá? A outra short? A Lianz short. Ó, tem que falar assim. Essa daí, Kumado. Porque aqui a gente tudo é combinado. Tá vendo como a gente combina direitinho? Ai, Olhi. Que maravilha essa camisa de linho. Mas você tá muito gato. Deixa eu ficar um pouco mais longe pra te mostrar você todinho. Olha, Kumado. Que moço é esse lindo. Ai, gostei. E o que você já tirou tudo? Ah, você quer vestir pra Kumado e ver que você está um gato. Está um gato. Ai, o azul eu acho muito lindo em ti, Olhi. Eu gosto do azul em você. Ai, ficou bonito assim, Olhi. Ficou muito elegante. Esse seu novo corte de cabelo também tá um espetáculo. Tá um espetáculo. Vira um pouquinho pra ver o corte de cabelo aqui. Olha o corte de cabelo mais espetaculoso. Mais lindo. Com essa... Ai, modelo. Isso, isso. Faz mais pôs que ela vai gostar. E acabou as comprinhas ou tem mais comprinhas? Acabou tudo. Mais o quê? O que você tá gato? O que foi que tem mais comprinhas? Ai, você comprou aquela azul também, Olhi. Parece que você já tem tanta camisa azul. Camisa polo é uma maravilha. Olha a coxa. Olha essa que linda. Qual é o número de novo da sua camisa pra Kumado e não esquecer? Sete. Número sete, Kumado. Para de mandar foto pra ele, daquelas fotos lá, que você já sabe quais são. E manda a camisa número sete. Não é isso? Esse não é comprinhas. Esse é presente pra Francisco. Ai, é presente do Francisco e do Willy. Ai, eu mesmo esqueci. Não é comprinhas. Esse é presente. Presente. Ai, é muito linda, né? E ainda eu tava brincando lá com o negócio. Eles vão coisar. Então, é isso. Então, enquanto você toma o seu cafezinho da tarde, vou tomar banho, lavar meus cabelos pra ver como é que fica aqui. Pra gente poder ir lá no escritório, no cartório, pegar os documentos, tá? Sim. Hein? Que palhaça dessa? Você não falou pra Kumado curtir esse vídeo? Ah, clica, gostei. Comenta, participa. Tem vídeo todos os dias. Segunda a segunda. Arrasou. Isso, gostei. Isso mesmo. Joaninha, Joaninha, me conta. Você não achou que seu cabelo tá muito curto? E essa cor? Parece cor de salsicha. E você não falou nada se você não gostou. Hum, eu acho que você não gostou desse cabelo, comadre. Eu gostei sim. E a cor, comadre, está sendo trabalhada. Lembra, o meu cabelo tinha tinta escura. Não é assim, de uma noite pro dia, certo? Ah, o tamanho é uma coisa que eu fiquei com medo, tá? Nós outras sabemos que o cabelo escovado é uma coisa. Agora, quando a gente tem o cabelo enrolado, a gente sabe que depois que lava, o negócio faz assim. E é isso que eu vou fazer agora. Curte o vídeo que eu vou lavar esse cabelinho aqui e vou levar você pra passar um dia comigo. Tem um monte de coisa pra acontecer boa, tá? Então, ó, deixa eu lavar meu cabelo e já vemos o tamanho que isso aqui vai ficar. Tô com medo, hein? Tô com medo, comadre. Vem cá. Comadre, olha o cabelão como ficou. Olha, ele como tá interessante, não tá? Pois é, comadre. E olha que a gente só tá no processo de chegar à descoloração do cabelo pra até chegar no ponto certo, certo? E, Joaninha, o que que tá acontecendo hoje? Hoje nós temos, ó, finalmente o nosso certidão de casamento em mãos. Ei, que tá feliz, não é isso? Muito feliz nós estamos. E, olha, foi difícil fazer isso aqui. Deixa eu virar pra cá, porque sempre quando eu mostro documento, eu acabo mostrando demais. Foi difícil não fazer isso. Olha só, nós pagamos, até agora já gastamos uns quatro, quase cinco mil reais. Porque paga a advogada, aí paga cartório, fala por polícia federal, tudo esse negócio pra arrumar os documentos. Depois eu gravo um vídeo e explico detalhadamente. Mas uma pergunta que a comadre me fez, que ela não entendeu. Esse aqui é o nosso primeiro casamento? Não. Não, nós somos casados onde? Na Islândia. Nós somos casados na Islândia, comadre. O que nós estamos fazendo? Nós estamos transcrevendo o nosso casamento para o Brasil. É isso. Pra ele ser brasileiro. E também ter direito... Nessas coisas aqui. Agora não tem mais como eu dar o truque nele. Agora isso aqui é seu, Olaf. Oficialmente, Olaf. Não tem como mais eu querer fugir com o mato. Porque as mesmas... Ai, cabe amassando o negócio aqui. Porque as mesmas leis daqui e agora, que esse negócio de AIA, com um monte de coisa assim, desses globais, tudo juntando aí, que eu vou explicar no vídeo depois, tá? O que acontece... Pois é, Lau, aí Lau. O que acontece, comadre? Então a nossa certidão de casamento aqui do Brasil só foi transcrita pra cá. Precisa de um cartório. Depois desse cartório que eles fazem a certidão de casamento, tem que ir um outro cartório, que é o que a gente acabou de fazer agora, pra transcrever, pra registrar. É um trabalhão danado, né? E agora mostra o seu novo apartamento. Porque antes você era dono só de boca, só de falar. Agora você é dono no papel, oficialmente, não é isso? Now you are only on the paper before you just talk. Então mostra que aqui tem uma pequena sala, fala pra comadre. Um sofá, cama, pro hóspede poder se hospedar. A nossa cozinha. Você não vai falar? Vamos falar pra apresentar agora. Você é o dono, você tem que falar português, você não é brasileiro? Vamos andando então. Aqui na frente, nós temos um banheiro. Bem grande esse banheiro, não. Eu tava querendo mudar, acho que eu vou fazer umas reformas aqui, comadre. Depois que a gente, que eu, né, melhorar tudo direitinho, eu vou fazer uma reforma aqui. Olha como ele é grande esse banheiro. Chuveiro aqui, box, entendeu? Pia. Tá precisando dar uma caprichadinha aqui. E aí, menino, olha só aqui, olha só agora. Menina, eu olhe aqui, é você, comadre, e olha as duas camas maravilhosas, que pode juntar, fazer uma cama de casal aqui, certo? E do mais, comadre, amiga, olha só que maravilha, é isso daqui. Olha só, comadre. Eu já contei uma história que eu tenho com esse cantinho aqui, né? Oi, fala. Junta as camas e fica a cama de casal, numa cama. E também tem uma cama debaixo dali também, né? Olha isso, que linda, comadre. Olha isso, que maravilha. O clima hoje tá incrível, não olhem? Sim. Acho que agora o verão vai vir, porque não faz verão, só chove, só chove. Lindo, né? Me imagino, ano novo aqui. Ano novo aqui. Ah, não vai poder ser aqui, porque já tá fechado, já tá alugado. É a primeira data que eles reservam de mim, é o ano novo aqui, comadre. Maravilhoso, né? Eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção para a minha gente. Com uma passão, com uma passão, com uma passão tão forte. Agora sigo cantando e sigo gozando, eu sigo cantando e sigo gozando. Maravilhoso, Maravilhoso, Maravilhoso.